Foram sete dias de liberdade. Por um período, as grades ficaram para trás, graças ao direito regulamentado na lei de execuções penais. Puderam solicitar o benefício todos os apenados do regime semiaberto. No Maranhão, 281 foram liberados, em Imperatriz, 14. Os 12 homens e as duas mulheres que tiveram direito à saída temporária no dia 1º de abril, devem retornar à unidade prisional de ressocialização de Imperatriz até às 8 horas da noite. Para continuar tendo direito à saída, eles devem respeitar rigorosamente o horário do retorno. O retorno é razoável, a gente tem poucos casos dos que não retornam. Aqui em Imperatriz, eu não saberia nem numerar, não é a quantidade de ausência, de não retorno, é pouquíssima. Durante o ano, eles têm direito a cinco saídas. Festa de fim de ano, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças. Nesse período, o sistema penitenciário observa o comportamento dos detentos, para analisar em que nível de ressocialização eles se encontram. Desde que ele cumpra direitinho as condições, entre elas estar não cometer os crimes, não sair da cidade, permanecer em casa depois das 22 horas e retornar no dia designado. Além da unidade prisional de ressocialização de Imperatriz, tiveram direito à saída presos da unidade prisional de Davinópolis e da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados.